Na Droga Mix você encontra o melhor para sua saúde, qualidade sem igual e o melhor preço, medicamentos, genéricos, perfumaria, itens de higiene pessoal e o melhor atendimento. Facilite sua vida, pague suas contas pelo Bradesco Expresso, entregas em domicílio para sua comodidade. Droga Mix, Avenida Getúlio Vargas, número 60 no centro, telefones 3853-0916 e WhatsApp 981-602249. Transcrição e Legendas Pedro Negri